Aqui está a nova máquina BC-588-101-CB-AT. Essa máquina nova da Bracov, aqui já com o conjunto de placas todo no cabeçote. Com o novo sistema de curação, estava muito esperado. Antes estava no centro do eixo central, agora está em um eixo um pouquinho mais retirado. Já vem também com o protetor de ruptura de agulha, se quebrar uma agulha para não vir na vista. E aqui temos o painel. Vamos para uma breve explicação. A máquina não é com corte de fio, ela é somente com acionamento de motor de agulha. Com parada de agulha, ok? Então, essas duas teclas aqui, do calcador e da sucção, não se aplica nessa máquina. Porque esse aqui já é um painel universal da empresa. Então, aqui não se usa esses dois. Aqui vamos usar o de cima, o de baixo, para a gente mudar a rotação da máquina. Dando ok, podendo trabalhar. Aqui apertando uma vez. Aí a agulha vai parar em cima, ok? Vamos verificar lá. Ela para sempre em cima. Eu acelero aqui. Tem um acelerador aqui na mão. Vejamos. Aqui. Ok. Agora, para a gente fazer a mudança da parada da agulha, apertamos mais uma vez. Mais uma vez. Down. DN. Agora ela vai parar somente embaixo, a agulha. Vou acelerar ela. Ok. Eu piso o pedal para trás, ela sobe. Ok. E, se a gente for apertar mais uma vez, sempre uma vez para acender. E depois, aqui é NO. 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 Então, aqui nesse sistema, daí, então, ela vai parar em qualquer posição que eu acelerar a máquina, ela vai parar, ó, ela vai parar em qualquer posição. Então, essa seria a explanação rápida do sistema, né? E, não esquecendo aqui. Aqui, aqui é a nossa luz LED, ela apagou, no caso, aí eu aperto mais uma vez, ela acende e apaga. É bem simples manusear essa parte aqui. Então, aqui, mostrando mais uma vez, esse é o, aqui vai parafusar daquela vareta, que vai presa assim debaixo da mesa. É o acelerador, acelerador da máquina, tá? Aí. Aqui nós temos ligado essa máquina, é um estabilizador. Esse estabilizador, por sua vez, ele corrige a oscilação de energia elétrica. Vamos falar que é um, resumindo, é um filtro de energia elétrica. Para que a energia não oscile, tanto para cima, tanto como muito forte e para baixo também. Assim, a gente evita de queimar as placas, painel e até, inclusive, o motor da máquina. Então, aqui nós usamos um de 550 VA. Também podemos colocar e comprar, no caso, que isso aqui é a parte, comprado a parte desse estabilizador. Colocar um estabilizador de 1500 VA, aí você pode ligar duas máquinas. Pode ligar aí uma overlock, mais essa galoneira, aí. E um estabilizador somente. Essa aqui só tem uma saída. Só aqui. Então, temos aqui, então, essa nova classe de máquina. Um pouco mais prática no passar a linha. Bastante mais prático, né? Fica mais a mão. Não fica tão para dentro da máquina. E continua a mesma qualidade e a robustez que a máquina Bracobe já vinha tendo ao longo dos anos. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.